investidos é que a saúde é muito importante então ela vem acima de muitas coisas, ou de quase todas as coisas não do amor a Deus, mas a saúde, ela faz parte do nosso processo e precisa estar em primeiro lugar, então foi isso, aí eu pergunto, passo a vez para a Céssica Céssica queria falar, então Céssica, como foi a tua semana nesse sentido e sua energia e seu tempo, como você investiu como foi a tua semana? Muito bom, eu fiquei dizendo, você vai ouvir já meu teste de fogo mas quando você começou a pergunta falando em energia, eu ia tentar ver exatamente a gente tem mais de um tipo de energia e eu pensando, no começo eu economizei energia física no começo da semana porque eu estava afastada de casa, eu estava na casa de uma amiga, eu fui me encontrar com ela e como eu estava afastada de tudo e de todos, eu não tinha nada para fazer, então eu não estava gastando energia física eu estava ociosa o dia todo e não estava trabalhando o máximo que eu gastei foi para lavar os pratos dela, mas porque eu disse teste de fogo? porque eu estava em um apartamento em um quarto com essa amiga com um gato, um cachorro no frio e ela fuma duas carteiras de cigarro por dia então foi o meu teste de fogo e eu resisti muito bem na segunda, na terça eu voltei de lá na quarta na terça me atacou uma rinite porque como era frio e só abri a janela de vez em quando para circular a fumaça de cigarro eu fiquei respirando cigarro o tempo todo e ela acendia um cigarro no outro então acenda duas carteiras passava o dia fumando aí entrei na sinusite e eu não costumo tomar remédio acabei tomando no outro dia virou rinite era rinite virou sinusite daquela que dói tudo pronto mas eu economizei energia física porque eu fiquei afastada das minhas atribuições então eu poupei energia e me alimentei de uma energia sutil porque é uma amiga muito querida tinha que ser eu digo assim Lu dizia tu me amas né Céss eu digo é Lu só por amor a pessoa faz um negócio desse vem para um lugar frio com gato, cachorro e com cigarro só que o cachorro está aleijado se rastejando das patas porque ele está com a hernia de disco e já é velhinha quase cega eu cheguei a ver inclusive o cachorro convulsionando inclusive apliquei reiki a distância porque o cachorro está velhinha e a cachorra só queria estar perto de mim mas ficava trancada mas foi meu teste de fogo de todo modo aí recuperei vim né para casa na quarta de noite de madrugada na quinta ainda não tomei mais o remédio na quinta já trabalhei sexta já trabalhei aí já perco a energia porque o trabalho rouba um tipo de energia né vaidade 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 como diz o Eclesiástico a gente se perde nessas coisas que não ficam e ontem foi sexta pronto estava mal ainda porque acordei com enxaqueca na sexta por fim me instruei aí hoje eu estou sem energia hoje eu estou vocês viram que eu estava abrindo a boca desde antes de começar a aula e com a cara eu apaguei a luz da sala liguei o lustre botei um batom brinco lápis para poder vir para a aula porque eu estava a capa da Laúcia na quarta-feira de cinzas fisicamente porque ainda menstruei hoje e isso acaba com a cidadã mas energizada do contato que tive com essa amiga num momento importante para ela e de todo modo eu estava com gente em casa eu estava com três amigos aqui uma amiga da faculdade que estava passando a semana aqui a outra amiga dando assistência no meu lugar então estava esse movimento hoje eu tomei café da manhã com um amigo bem querido Saulinho e mais outra amiga enfim o dia foi movimentado então a gente às vezes Edu no dia a dia da vida as energias são muitas então às vezes a gente está desfavorecido da energia física mas a energia mais sutil emocional afetiva suple né e que bom eu gosto muito quando eu estou com boa recarga de energia afetiva e eu estou recarregada e para completar quando eu venho aqui para essa aula e vejo esse movimento da gente conversar um pouquinho antes como é essa dinâmica e como foi um pouquinho antes ainda como é bom saber do outro como é bom a gente se ter né saber que essa aula é leve que é cheio de pessoas massa eu sou muito feliz com isso então aqui na medida que eu estou participando dessa aula minha energia se renova eu vou perguntar a Rinaldo como é que está o uso da energia dele essa semana como é que você gastou sua energia boa noite a todas e todos no geral assim as atividades normais né nada fugiu assim normal em termos de atividade de trabalho no banco as atividades essa semana teve as atividades na EFE na quarta e na quinta né embora a quinta tenha sido online também mas assim em relação ao texto lá de que Eduardo leu né no início em relação a questão do preparo do presente como preparo do futuro enfim essa coisa toda sempre assim eu talvez mais ultimamente né mas a sensação é de fato não estar utilizando bem o tempo nesse preparo para o futuro né tá desperdiçando isso aí assim fazendo esse como essa respondendo a pergunta de como foi a semana em termos do texto inicial aí eu posso dizer que não digo nem na semana né mas ultimamente em alguns meses ou um pouquinho de tempo mais a sensação é de fato de estar desperdiçando e não estar preparando esse momento futuro claro que nada se perde né e não é uma coisa de oh meu Deus ai tal mas assim me sinto insatisfeito me sinto insatisfeito nesse sentido e eu posso até falar tanto material como espiritualmente não é nem só espiritualmente mas é é por aí eu vou perguntar a Núbia Núbia abra aí seu microfone e conta aí pra gente não mulher pela misericórdia a câmera não olha eu tava dando remédio a minha cachorra que fez uma cirurgia será que tombia bichinha aí eu tô dando remédio a ela foi boa a semana muito tensa por causa do meu cachorro que ia se operar mas foi boa eu botei na minha cabeça porque eu tava muito nervosa muito triste muito chorosa porque eu queria resolver de todo mundo todo mundo pedia as coisas a mim e eu não tinha pelo menos se eu fizer de um eu fiz alguma coisa né pronto comecei a orar orar e me acordar três horas da manhã né Céssia af af mesmo aí quando eu puder fazer materialmente eu faço espiritualmente orar é o que eu sei que fazer de bom e foi bom muito bom uma boa semana pra toda foi? escolher uma pessoa escolher alguém Suzana já foi? não então vai você agora Su cheiro boa noite é a semana né aqui foi um pouco cansativa né tem sido ultimamente um pouco cansativa né essa questão de Eduardo tá adoentado e aí também eu fiquei um pouco tocada estranhamente essa gripe derrubou ele não me derrubou porque normalmente é o contrário mas é sempre há um motivo né pra as coisas acontecerem assim e graças a Deus que foi só um e não os dois a gente provavelmente pegou essa virose com Rafaela que ela teve me adoentada umas duas semanas atrás e depois Eduardo riu e eu tentei né ficar mais vamos dizer assim mais forte pra poder aguentar o tranco graças a Deus amanhã não pegou mas assim foi uma semana puxada né de muita coisa pra resolver coisa de trabalho aí veio assim essa questão de energia né eu me senti muito desgastada muito perdendo energia sabe uma sensação um pouco estranha de um cansaço muito grande assim né de falta de energia mesmo dormir mal essas coisas todas mas aí também vem questão de chuva né aí a gente fica um pouco preocupado né então assim é aquela coisa não fica legal a questão também teve o exame da tua mãe né que também desgastou um ano pois é mãe passou por uma colonoscopia essa semana aí todo aquele preparo tudo mais eu tentei ficar acordada junto com ela não consegui né porque eu tava realmente muito cansada então assim eu fiquei acordada até mais ou menos uma hora da manhã e ela teve que ficar até umas duas mais ou menos três horas acordada depois ela dormiu um pouco né mas assim foi cansativo ela vomitou tudo mais por causa da medicação né do preparo é um pouco chato mas foi tudo bem né o exame correu bem né apesar de tudo a gente tava preocupado com ela também porque ela tinha tido umas crises de tontura então assim vai somando né essas preocupações do dia a dia essas coisas geralmente com problemas de saúde né da gente ou de familiares e aí acaba que a gente fica também como o Sérgio falou né com a energia um pouco baixa nesse sentido né de uma energia eu vou chamar até assim uma coisa emocional né não é nem física mesmo é emocional desgastada tava bem desgastada em relação a isso é em termos de trabalho assim né não foi uma semana muito puxada não em relação ao ritmo que vem vindo teve seus problemas gente do trabalho que teve problema passou acho que uns três dias sem internet e aí a gente tem que cobrir tem que cobrir né a pessoa tudo mais então assim acabou sendo um pouco um pouco puxado em relação a isso mas nada do que a gente já normalmente já não encara né Eduardo então assim aquela coisa de é empresa pequena a gente realmente precisa cobrir um ao outro né mas fora isso foi tudo bem finalmente hoje é sábado amanhã começa que bom ouvir né que bom a gente pudesse ouvir né que bom por exemplo que Nubel escolheu o Sul que é uma das que menos fala quando tem essas dinâmicas e às vezes a Eduardice a Adriana até passou um pouco do horário e eu tô sentindo a necessidade da gente falar mesmo que passe um pouquinho do horário pro tema que é muito bom participar da vida de cada um né então bora continuar então eu quero saber de Lu Ramos como é que foi tua semana energeticamente como é que você tá se der pra ativar a câmera Oi estão me ouvindo? sim não vou ativar a câmera porque Kisla tá terminando de fazer minha sobrancelha tá tudo bem olha a semana começou com a ida ao médico eu fui no hospital na segunda-feira pra fazer a revisão da cirurgia e tirar os pontos mas foi uma maratona pra ir a gente pegou o Uber eu fui porquisa meio-dia mais ou menos e passou mais duas horas pra chegar lá no hospital do servidor pra sair aqui de Jaboatão porque estava muito foi conversar com o médico com a residente que me acompanhou nas três vezes que eu fiquei internada lá do ano passado pra cá nessa nesse do ano passado pra cá saúde tem né tinha ficado bastante abalada então foram três cirurgias e nas três essa residente me acompanhou e me assistiu muito bem aí eu pude agradecer a ela a Isabela e ao médico que me operou que se disponibilizou antecipar minha cirurgia mesmo já tendo assumido os pacientes das colegas mesmo estando cheio de lotado de cirurgia e sem conhecer ele foi bom por isso mas em relação aos pontos a gente não pôde tirar todos ele autorizou tirar os pontos mas a equipe técnica de enfermagem só tirou três porque os outros ainda estavam com muito inflamado aí ficou pra retirar o restante na próxima segunda aí pra gente voltar pra casa foi outra maratona a gente já tava liberado no hospital de quatro e meia da tarde mas a gente só conseguiu um Uber às sete da noite eu já tava ligando pra mãe pra ficar abrigada na casa dela vixe Maria e a gente foi que demais se eu não consegui o Uber eu vou pra tua casa que é mais perto né no hospital do servidor ali pro Cordeiro é mais perto mas aí a gente conseguiu um Uber já de sete da noite e conseguiu chegar em casa nove e meia da noite só pra ir no hospital e voltar então eu fiquei muito cansada na terça passei o dia assim meio mole ainda muito dolorida né porque foram muitas horas esperando muitas horas sentada eu ainda não tô né ainda não tô aguentando cortando tá cortando a neta de luz semana descansei tô sendo muito tá sendo muito tranquilo aqui com o Kisla Pabllo e Júli sempre vem aqui eu preferi ficar aqui na Coab no meio mesmo com o Kisla e Arthur porque no outro apartamento que eu tô morando com Juliana e Pablo é primeiro andar aí eu tinha que subir escada e aqui é térreo é mais tranquilo e também não falta água que é poço e por conta desse dessa da cheia aqui muitos bairros estão tendo problema de abastecimento de água Vila Rica mesmo pessoal que é abastecido pela Compesa já tá há mais de 15 dias sem água então tá uma luta lá em cima mas aí Pablo e Júli são jovens né podem carregar água eu tô aqui com o Kisla e eles estão lá no ribaldinho mas tá dando tudo certo eles vêm sempre aqui graças a Deus e eu tô bem e tô assim controlando a ansiedade né porque ainda é difícil ficar sem fazer nada mas eu não acho não tô aprendendo muito sobre macramê eu acho e tô já produzi muitas peças de macramê e cada dia eu tô aprendendo uma coisinha nova e fazendo um trabalho diferente e isso tá me ajudando muito e tô bem graças a Deus bem tranquilo aqui obrigada viu gente escolha alguém Lu eu vou escolher agora a Marcela Andrade pra falar sobre a semana dela beijo a minha semana foi graças a Deus não foi cheia de prados mas não foi tão tranquilo eu tive na minha segunda já comecei tendo que ajeitar pneu de carro e baixou com essa chuva caiu num buraco né aí fui atender cliente aí depois fui resolver estudar a Obeolinda resolver problema lá ia ter evento aí muita chuva por lá e tá entrando na plenária da Obeolinda e aí detalhes porque assim eu ia fazer audiência e eu não fiz na terça-feira lá e eu fiquei preocupada se eu ia conseguir fazer audiência lá saí de lá tava com faltando energia faltando energia especificamente na Obeolinda eu já tava preocupada pronto saí de lá tensa né era uma audiência com mais duas parceiras minhas eu já falei com elas aí já ficou aquele negócio tenso né vai fazer de onde porque já tava estressadíssima já uns dias por causa dessa história dessa audiência porque a gente pediu ao juiz pra que fosse feita presencialmente no fórum e ele disse que não porque se as partes e as testemunhas poderiam estar presencialmente eles poderiam se direcionar pro escritório do advogado e o advogado não pode dizer que não tem condições técnicas porque ele trabalha eletronicamente só que tem os advogados autônomos que é o meu caso e a gente se eu não tivesse internet em casa usar o computador em casa eu poderia muito bem ir pras salas dos fóruns usar o computador e trabalhar o dia todo lá isso não seria um problema pra o juiz usar isso como argumento que absurdo é mas enfim aí graças a Deus quando foi na sexta de manhã mesmo por toda a chuva por aqui né é consegui fazer liguei pra me comuniquei com os meninos o pessoal que toma conta não doutor pode vir a gente fez a audiência foi outro estresse porque a testemunha do meu cliente que até então o meu cliente disse que ele tinha visto o fato concreto ele simplesmente começou a relatar os fatos igualmente a testemunha da parte contrária aí se a gente vai ficando com meu coração ia mil de ódio terminou que assim deu uma melhorada aí Rinaldo aí a parte contrária você se pare com isso é muito sério eu vi daqui daí putinga a risada dele aí assim a audi assim melhorou um pouco a situação porque as testemunhas da parte contrária tipo assim elas se contradisseram muito porque eles já tinham feito depoimento na delegacia né e assim a gente pegava a contradição na delegacia ele disse que o ônibus estava lotado e que a mulher tinha desci pela parte de trás e aí na hora da audiência ela dizendo que uma disse que o ônibus não estava lotado assim muita contradição aí vai ser fácil de rebater na hora da contrarrazão sabe aí assim até aí tudo bem quando foi na quarta que foi o dia mais tranquilo pra mim que eu tive um prazo pra cumprir mas foi bem rápido a minha vamos lá na casa da sua tia pra ver sua prima que ela está sozinha em casa e vamos quando eu paro o carro me afasto um pouquinho do carro só vejo o carro vazando água debaixo do carro que maravilhoso tudo que eu preciso é de mais prejuízo com esse carro aí esperei esfriar fui com a minha prima que tinha enchei o reservatório de água de fluido totalmente seco vamos botar água e esperar pra ver se baixa aí esperou antes eu ia embora olhei não estava estava cheio ainda mas enfim quando acordei na quinta do meio gente dando baixa aí eu falei peraí eu tenho que fazer minhas coisas na quinta-feira e eu não vou eu tenho que fazer tudo pro Recife pra não ficar voltando aí eu já acionei as minhas equipes tudo vai estar em casa pra eu ficar aí entre uma coisa e outra eu tô eu vou por aí passar uma horinha aí depois no final eu fiz eu vou voltar de noite com esse carro desse jeito eu fiz bom nada fui mas dá pra dormir por aí ela vem assim bora que o bebê vai delirar aí fui pra lá de noite aí terminei que foi ótimo porque teve umas coisinhas pro lado de lá eu ajudei a Maeli com os problemas de lá passei a sexta-feira de manhã lá que aí já deu passei pela cara de sul passei pela cara de Maia já deu uma energizada já melhora saí de Ivane altamente fanha já estava de Ivane já saí de lá sim já estava desde quinta e aí minha mãe disse minha filha como é que você vai pra terapia pra melhorar isso é pior aí eu vi mãe você tem que entender a melhora é a pior é a melhor ela não sei disso não aí pronto aí ontem vim ainda vim voltei ontem porque eu tinha cliente de tarde aí fui atender três clientes que eu achava que era só dois quando eu vim tinha três que era no escritório que eu trabalho em parceria aí quando foi de noite que eu achava que eu nem ia fazer nada minha amiga se arruma que a gente vai passar por aí pra te pegar pra gente sair tá muito tempo que eu não saio vamos embora mas eu não sei foi muito a chuva estava lá eu nem vi a chuva não tinha frio não tinha nada tô morta aqui mas eu tô tão feliz que eu me diverti ai coisa boa desceu o que foi forró teve pagode teve brega teve tudo opa foi ótimo tô cansada né porque não tô mais acostumada a tá saindo aí mexe muito com a energia como diz né aí tipo assim hoje eu tava minha aula tá aplicando o reiki porque eu tava com a energia murcha mas tava muito feliz mesmo tá dizendo aqui nem chamou o César pro forró e nem ligou pra Rinaldo o Paulo também passava na casa dele não foi? só na de Maeli e na de Suzana ele agora não tem mais casa meu filho ele mesmo diz nem vai na minha casa porque eu não tô em casa eu vou até já deixava a chave eu vou até já avisar a Suzana que quando acontecer o negócio de você receber essas visitas você já bota no grupo porque todo mundo sai desligando o celular mas eu já liguei pra todo mundo antes de sair de casa meu filho Marcelo escolhe alguém outra pessoa eu não nem nega linda nega dormiu tava já dormindo tá no astral Tione o microfone tá bloqueado microfone Aninha ou ela cochilou ou tá bloqueado ela deve tá tentando desbloquear o telefone o microfone ou cochilou mesmo que ela tava morrendo e só não tá achando deitada vai falando Aninha já já ela fala depois ela vai da vez eu também Aninha tem muito pra contar Oi eu tava de ativar a câmera peraí é porque enquanto tava nessa primeira parte eu tava aproveitando pra lavar os pratos então eu fui estudar irmão tô abrindo aqui minha câmera ficou deitada ah tá errada pronto ó eu aqui tô na carreira de manhã tá arrumada cabelo sujo tô realmente é pronto a semana a segunda continuou né eu fui pra eu não ia pra Jaboatão acabei indo pra Jaboatão na segunda minha segunda já foi bem animada fui levar minha tia pra uma consulta médica lá no Getúlio manhã fez cirurgia de catarata ah fez que bom fez e um olho né vai fazer do outro ainda fui pra Jaboatão aí ainda fiz umas doações lá que uma pessoa eu me dediquei com Núbia das pessoas estarem liquidificadas precisando das coisas e às vezes você não ter como se movimentar ou como conseguir aquilo especificamente porque estão aparecendo pedidos agora específicos assim remédio de né muita fralda essas coisas aí às vezes eu não tô lá eu não moro mais lá eu não tô tão perto aí às vezes eu tenho que incomodar minhas amigas ó vai passar uma pessoa aí na tua casa mas assim a gente vai e fui ainda com Valório uma avó de um amigo meu morreu na segunda no domingo né o Inter foi na segunda e aí vim dormir aqui na casa de manhã fui trabalhar na terça aí terça, quarta, quinta e sexta foi trabalho na terça eu tava muito cansada mas eu apago foi ontem ontem eu cheguei foi o aniversário do meu irmão a gente cantou parabéns pra ele deu oito e meia ontem eu apaguei não vi trovão não vi relâmpago não vi nada mas assim hoje eu ia pra Jogatão só que a chuva não deixou Adriano já deixou outras coisas lá na EFER eu vou tentar ir amanhã pra lá se tiver mais tranquilo de chuva pra eu quero que pra levar pra Rosinha tem uns que é específica pra Rosinha que foi a Andresa que mandou e lá pra ver pra deixar em alguns lugares até depois eu vou mais pra frente vou falar com Núbia porque eu não vou divulgar agora só vou falar por a EFER recebeu uma doação muito boa só que eu só vou falar mesmo quando se concretizar né eu vou contar enquanto não se concretizar enquanto eu não ver eu não vou falar e aí eu vou falar depois com Núbia pra porque eu não tenho assim nenhum contato da Malvina em si né alguém que a gente possa direcionar doação mas aí tem Núbia e tem acho que Stephanie Stephanie isso aí a gente depois depois quando concretizar quando essa doação mesmo chegar aí eu entro em contato mas a semana foi isso o trabalho ainda se comunicando com as pessoas do Jaboatão pensando ainda em como fazer mais coisas mas hoje a chuva me obrigou a ficar em casa fiquei meio inquieta mas consegui conseguir ficar em casa e é isso e rezando né Aninha pra chuva ir devagar amenizar é porque é porque a gente sabe que parar de chover não vai vai isso não vai aí porque a gente é porque assim eu até estava pensando desde sábado passado a gente falando sobre isso só que eu fiquei na reflexão e que assim a natureza está sofrendo também isso é um retrato de um sofrimento sim né e isso não é um castigo eu não vejo como um castigo não é nada de Deus vamos dizer assim é um um ser vivo em sofrimento a natureza está viva ela está sofrendo então assim sofre todos é eu estava lendo um livro hoje que assim enquanto a gente não pensar coletivamente como um todo a gente vai sofrer e aí é aquela coisa né como cada um vai passar é pela dor né a e a mais assim a questão do sofrimento enquanto a gente não pensar enquanto um um a terra é um ser vivo coletivo que nos abriga ela é viva né ela não é um local assim uma casa de como a gente fala de alvenaria lá não é inanimada ela está viva Aninha dá até para imaginar uma figuração mesmo de um ser vivo vamos supor um animal que a gente está agarrada e espetando espetando e ele e ele está sofrendo a gente espetando 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 pelo prazer e segurando nele né uma satisfação se espetando é uma espetando espetando uma satisfação pessoal né por uma satisfação individual a maioria delas maioria não é é satisfação individual então assim pois quando a gente não pensar nessa mente coletiva que é talvez o futuro né que nos aguarda e tal né diante do que vem acontecendo se a gente não mudar essa consciência coletivamente a gente vai continuar cada vez mais sentindo esse sofrimento que a natureza está sentindo que o planeta está sentindo tudo isso é um sofrimento coletivo é um sofrimento planetário o nosso planeta está sofrendo então assim é e aí a gente se ajuda da maneira que pode né e faz como a leitura aí de de Eduardo pensa nas nossas ações nossas ações individuais que impactam no coletivo vamos ver se Sione terminou Sione está online está acordada está com o microfone o microfone está bloqueado o dela eu acho que ela cochilou Aninha chama outra pessoa deixa eu olhar aqui Elon Cleide Tato Elon meu amigo Elon como é eu sou Elon se puder ativar a câmera bem se não quiser ou não puder tudo bem já ativei já está me chutando tá microfone e câmera se puder minha semana foi boa tranquila trabalho excelente não tenho não tenho muito o que falar da semana não tem muito o que falar do que eu não fiz foi de visitar alguns amigos que teve essa tragédia aí de desenchente fiquei de ir não fui tenho que ir amanhã vou me programar para isso e quando Aninha estava falando agora eu me lembrei da Guinego falando do nosso corpo que é a floresta né alguma coisa nesse sentido a gente mexeu tanto na floresta e a gente quando mexe no corpo da gente a gente não tem derrame várias doenças aí a floresta agora está sentindo o impacto do de tanto que a gente mexeu nela ela está tendo seus derrames está sendo tendo suas doenças e está refletindo para a gente e a semana no final foi feliz tranquila Elona disse que vou falar do que não fiz não visitei os amigos aí dessa catástrofe mas eu queria registrar que na quinta-feira passada a gente teve na escola não teve aula na outra quinta para organizar as coisas das doações e Elon estava lá separando roupa dobrando Elon Wilson Erivaldo Tati Rinaldo separando as nossas doações para a Nania trabalhar em seguida Elon escolhe alguém tem Sione acho que está do ah só sobrou a Cleide porque Tati saiu Cleide conta para a gente como é que está a energia da tua semana tem que botar a câmera também não é se você quiser fique à vontade se é só áudio tudo bem não sei tudo bem bem vai só o áudio o áudio que eu não estou acertando não e agora saiu tudo saiu até vocês eita escutando mas está escutando estamos depois Suzana te ajuda a voltar pode falar ah então está certo bem meu dia minha semana minhas semanas últimamente eu estou péssima péssima de cabeça é mãe de uma e me procuro muito né Cleide reza para minha mãe para minha tia para minha avó para meu irmão para isso para aquilo e eu fico assim muito dedicada a essas coisas também e fora isso a minha saúde também não está muito legal eu ando muito para baixo coisa para fazer tela para entregar e eu só entreguei uma tenho duas começadas e tenho mais duas em campo para começar ainda e não tenho coragem e está dando para ouvir está sim amor pronto então eu preocupada muito preocupada com minha saúde e tenho que procurar uns exames que eu fiz agora que eu fiz uma cirurgia de vesícula fez não vai fazer dois meses agora que eu vou poder ser liberada para fazer as coisas fora isso tive uma gripe que ainda estou faz um mês eu ainda estou com aquela tossezinha chata assim na frente nos brônquios sabe horrível não estou mais gripada mas estou ainda com aquela tosse tem hora que me quando ela ataca sei não ok mas você testou covid quando teve essa gripe e hoje eu faço e não dá covid certo mas eu não saio eu não saio eu não tenho contato com ninguém hoje mesmo fui na casa de Mirella fui de carro ando de máscara para todo canto onde se eu sair meu filho se chegar alguém me chamando aí eu boto a máscara não chego perto não pego nada aí já fiz um teste e não deu covid que eu achava que estava eu já senti de tudo que o povo liga para mim eu disse eu não quero mais saber nada de covid porque eu já estava sentindo tudo que era o que todo mundo dizia pronto aí ainda estou assim estou para procurar meus exames que eu estou sem coragem mas vou ter que procurar que minha sobrinha já cobrou e minha irmã também hoje já deu a injeção e pronto aí minha irmã também está com a dor no joelho aí eu fico também preocupada com essa dor no joelho dela e e e assim mas estou faço muita prece muita oração demais sabe e pronto ô Cleide deixa eu dizer duas coisas para você antes antes da gente tentar chamar Sione um é que eu acabei de mandar um vídeo para você depois da aula assista um pouquinho esse vídeo durma assistindo ele e segundo é tente no mínimo toda noite botar uma jarrinha de água natural o copo do lado da cama e pedir para a espiritualidade medicar durante a noite para você tomar no outro dia pelo menos essa aguinha fluidificada eu ando eu durmo com uma garrafinha d'água mas pede ou só dorme mas você dorme não pede a espiritualidade é seu guia é seu anjo comece a pedir destampe e pece para medicar durante a noite e durante o dia você toma eu deixo ela destampada então e peça para os guias que você precisa eu não boto ela realmente destampada depois eu vou te ensinar um remedinho caseiro para dar um pouquinho mais de ânimo depois da aula eu mando para a tua receita obrigada mande minha filha mando sim falta Sione rapidinho aproveitando é só agora eu acho que para voltar eu vou ter que sair e voltar e Sussana te explica aí eu acho que ela está Sussana só o rosto dela ou só a fala dela os quadradinhos devem ter sumido como é que eu faço para voltar Sussana vai dizer eu acho que Sussana está escrevendo ela não vai conseguir ver tu consegue ver o WhatsApp Cleide não eu consigo ver só tem aqui tem seu nome agora apareceu o meu e-mail agora apareceu o CES faz assim Cleide passa o dedinho assim passa o dedinho para a direita para cima para a direita veja se aparece a gente aparece não minha filha eu passo para a esquerda mexe o celular para cima e para baixo chegou? apareceu chegou pronto eu vou desativar deixa eu ver a joia Edu ia falar Edu ia falar era? pronto não não só me eu agora vou sair obrigada Cleide obrigada é só é só é só para dizer para Cleide que a gente tem um grupo de orações e de reiki e que a gente vai colocar o nome dela se ela permitir para a gente poder enviar vibrações orações e a energia reiki para ela geralmente à noite normalmente a gente envia para as pessoas que necessitam bom vamos lá Rina a gente tem uma hora ainda é eu vou eu disse que a gente ia tentar fazer eu estava dizendo no comecinho antes de Rina chegar que a gente vai tentar simular para vocês verem como é que a gente faz na quinta não é nem um estudo aprofundado de Eclesiastes a gente colheu esse livro para poder fazer a simulação na verdade o estudo como é que a gente direciona a quinta-feira e a gente começa sempre com oração e é sempre perguntando um voluntário então eu vou perguntar aqui na sala quem quer fazer a oração inicial que silêncio na sala a gente fica quem ora quem ora até alguém orar às vezes eu faço assim eu vou fechar os olhos quero nem saber alguém vai orar aí eu fechava os olhos e ficava esperando alguém se manifestar se manifestar não que não tem manifestações lá ficava esperando alguém orar eu vou colocar a oração de Lene ver se vocês vão conseguir ouvir que foi a oração de quinta passada pode ser também cada um dizendo uma palavra feita a gente faz na reunião né pode ser massa eu vou fazer assim eu vou fazer a oração que ela não disse coletiva cada um fala uma frase e depois vou botar a Adilene pra vocês verem porque a aula passada foi virtual foi pelo whatsapp mesmo jeito que a gente vai fazer só que pelo whatsapp porque a turma da quinta não quer aula com vídeo tipo essa que a gente faz agora desde o começo da pandemia a gente já voltou faz tempo pra presencial mas no começo da pandemia foi só debate no whatsapp e foi fantástico toda aula as pessoas estavam e todo mundo debatia a gente até se surpreendeu muito aí eu vou botar a oração gravada que Lene fez na hora manda o áudio da oração e a gente faz amém 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 aí vamos lá oração coletiva tá eu vou começar senhor guias e mentores gratidão pela presença de cada um hoje paz no coração nós possamos ter pontos de luz para todas aquelas famílias que perderam seus lares perderam seus familiares possamos ajudar de alguma forma a cada dia sendo melhores possíveis todos os dias luz para os espíritos luz para os espíritos e amor para toda a humanidade possamos ter sabedoria e discernimento em nossas ações acolhimento e assistência para todos os necessitados saúde amor e esperança com muita fé para todos que possamos servir ao próximo mais próximo a toda instância gratidão força e luz amor carinho e respeito amém amém eu vou botar a Adilene a gente começa boa noite quem ora aí sempre tem uma oração de áudio e no final outra oração de áudio para encerrar eu vou botar a Adilene aqui de quinta-feira ver se dá para ouvir pai de infinita graça e bondade que possamos abrir a mente e o coração para tudo que será dito hoje que possamos ser luz por onde passamos que possamos abrir a mente e o coração para alimentar as nossas almas salve rainha mãe de misericórdia vida doçura esperança nossa salve a vós bradamos os degradados os filhos de erva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois mãe advogada a nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver e depois desse dester mostrar em Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ou clemente ou piedosa ou doce sempre virgem mãe Maria que assim seja amém e tem sido maravilhoso ver como a turma participa eu vou deixar a Rinaldo falar rapidinho no facebook Edilene eu acho que Edilene e Andresa estão juntas aí disseram benção e luz a todos e Edilene Gomes colocou misericórdia saúde e amor eu vou deixar a Rina falar como é que vai ser ou já começar fica à vontade que eu já falei muito daí Rina não é só é só só falar essa questão de reforçar né que nesse período que tinha sido que a gente estava online que foi pelo whatsapp e o interessante que assim é a participação é foi até maior do que presencial porque eu acho que presencial acaba que por exemplo quem está sei lá Cecília ou eu falo um pouquinho mais do que o normal pelo whatsapp parece que ficou uma coisa mais é dividida mas assim e também tem a questão da da condução né porque a gente está há dois pouco mais de dois anos trabalhando a bíblia né começou lá de Gênesis foi até eu acho que em janeiro de dois mil e vinte a gente começou com com a Gênesis né agora tá a gente acabou o livro de Eclesiastes na verdade né começou o livro de sabedoria mas aí a gente está trazendo para essa aula agora do sábado para ter esse essa ideia dar essa ideia o livro de Eclesiastes que já foi estudado mas assim durante esse período que a gente passou estudando os livros bíblicos né é por diversas vezes assim praticamente sei lá oitenta noventa por cento das aulas elas foram divididas pelos participantes da quinta-feira não era Céssia dando a aula né não era Rinaldo dando a aula não foi todo mundo e assim a gente começou porque quando começou a pandemia meio que a gente não sabia não se tinha ideia de quando é que ia né acabar logo no início em março a gente não tinha ideia da dimensão da coisa né e aí começou tipo assim foi dividindo uma aula para cada eu sei que tipo meio que acabou chegou no assim tipo todo mundo já tinha dado uma aula e começou a dar um segundo tema né então Nubia mesmo deu mais de uma vez eu acho Nubia deu mais de uma vez Stephanie para quem conhece deu mais de uma aula Andréa Edilma Andró Evânia foram aulas maravilhosas a gente se surpreendeu como foi bom né ver o desenvolvimento das pessoas inclusive deu mais de uma o livro o livro anterior a Eclesiastes que foi Provérbios foi justamente Andréa Dilma né que foi o livro antes da gente voltar presencial é voltar agora né porque teve esse lance agora da Covid de janeiro e fevereiro que deu a parada aí a gente estava e voltou com Eclesiastes mas Provérbios foi com elas duas e basicamente né basicamente o pessoal é faz um um resumo de alguns capítulos alguma coisa assim rápida grava uns áudios mentora boa noite e é traz perguntas para o debate então basicamente é isso a aula é trazer para a gente conversar para a gente sem ter uma preocupação é com forma e sem ter uma preocupação de que por exemplo você pode a gente é pronto para hoje né eu e Cecília a gente tem seis perguntas possivelmente não dá para fazer seis perguntas mas não tem problema que se não dá para fazer seis perguntas pode ser que só dê para fazer uma mas se essa pergunta for explorada for conversada daí surgiu um outro lado da pergunta vai para um outro assunto mas por conta da 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 de uma necessidade do ponto de ser interessante tratar daquele assunto não tem problema não há não há não há o tópico pessoal da quinta por exemplo eu tenho uma pergunta eu tenho outra eu faço a pergunta as pessoas respondem aí o Wilson eu queria fazer uma porque surgiu uma coisa na cabeça ele faz a pergunta na hora que não estava no script e aquela pergunta entra no debate todo mundo quer responder a aula vai ganhando um pouco porque a gente não tem o controle isso aí foi assim foi uma fórmula bem interessante a gente voltou presencial também e continua nessa fórmula né e vai continuando aí o estudo da bíblia da bíblia por enquanto continuamos pode ser que a gente dê uma parada para dar uma uma espairecida vamos dizer assim com outro um outro tipo de metodologia mas por enquanto está por aí aí antes da gente começar o início vai ser com o videozinho né que que Suzana mas antes mesmo do videozinho eu queria pedir porque de repente alguém sai da sala Núbia, Elão e Lene que estão na sala falar um pouquinho desse formato da quinta principalmente vou deixar primeiro falar a Elão que eu acho que Elão não trouxe tema mas o que é que ele tem achado desse tipo de debate que a gente tem feito se ele tem se sentido à vontade para participar Lene contar como foi dar uma aula pelo WhatsApp Núbia contar como é que ela achou que se saiu como é que tem sido isso para vocês eu queria primeiro Elão como é que tem sido esse formato de aula de debate pelo WhatsApp depois de voltar para a sala como é que você está vendo a quinta-feira eu dei o tema sim eu não me lembro qual foi mas que eu dei dei Ah, e a Elão também deu está vendo todo mundo eu achei interessante porque muitas pessoas não tem costume de dar um tema e ficaram bem à vontade para dar o tema eu gostei eu gostei por causa disso cada um ficou bem à vontade mesmo a gente fez elaborou as perguntas e ficou ficou top gostei foi maravilhoso foi muito bom nunca mais vai deixar de ser assim Núbia deixar a Lênin por fora por último você não comprou quantos mais velhos e mais nove primeiro depois é é você lembra que era assim a gente fazia questionava aí a gente fazia pergunta o que é que você acha disso aí era muito interessante cada um dava a sua opinião aí um dizia não, não é assim é assado aí assim ia e a Bíblia quando a gente começou a estudar a Bíblia eu não sabia quase nada mas não gostava muito da Bíblia não foi o que eu passei a gostar mas era muito bom e tem hora que Céss sobe na cadeira é muito engraçado minha gente gente a gente vai ficar aqui até dez horas e um fala outro fala outro fala e aquela harmonia aquela a fé Maria é muito bom eu queria ter esse vídeo que quando você subiu na cadeira você não não falava isso é isso é aquilo o outro é muito bom é muito bom é um energismo a Bíblia foi não subiu na cadeira minha gente gente eu vejo é nove horas é nove horas é muito bom eu me divirto muito e como o Lúbia disse ela não gostava da Bíblia é massa ver que a pessoa se descobriu e Elon disse eu dei tema foi mesmo Elon deu que ninguém às vezes acredita em si mesmo que é capaz de coordenar um tema e a gente mostrou que cada um tinha esse potencial e deixava na mão deles elaborarem as perguntas da aula foi maravilhoso ver isso e foram livros difíceis do Velho Testamento Gênesis Números Levíticos resumos que eu sou incapaz de fazer vi Stephanie vi Evânia arrasarem as irmãs poderosas muito lindas Edilma e André detonam Edilma e André vão trazer um tema aqui agora sobre isso é um poder de síntese que inacreditava que eu não conheci ela pega os áudios eram de 50 segundos um minuto e conseguia abarcar o capítulo todinho e é chata a Bíblia o Velho Testamento dá licença aí mas é chata antes de passar aqui para a Lene só porque eu me lembrei dessa questão das perguntas que no início logo no iniciozinho teve algumas pessoas que mandavam a pergunta para mim ou para a Cecília para dizer assim vê se está bom muda alguma coisa não sei o que só que quando mandava e a gente lia assim você está perfeito não tem o que acrescentar não tem o que alterar entendeu de fato eu chegava assim eu ficava imaginando assim eu acho que ia demorar mais para conseguir chegar nessas cinco perguntas que a pessoa bolou porque está muito interessante então assim não houve nenhuma alteração não houve nenhuma mudança não houve nenhum tipo de vou modelar aqui a pergunta que fulana fez não era daquele jeito mesmo coloque lá Lene vê lá sua percepção aumentora boa noite boa noite meu povo eu não ia nem entrar na sala porque minha sobrinha hoje resolveu colar no meu pé eu disse não vou usar pelo facebook mas ela já saiu está ali calma aí com o pai mas vamos lá esse novo de usar o whatsapp eu achei muito legal porque a gente viu muita gente desenvolver a coragem de participar porque na sala de aula a gente não via a Stephanie dando tema ela deu um tema maravilhoso sobre vários livros da bíblia é Dilma e Andréa arrasaram aliás todos porque normalmente ficava eu Céss e Rinaldo todos participavam lógico que a gente seguia horário cada um para responder na medida do possível mas de dizer assim abraçar a causa e dar um tema de segura essa batata quente muita gente abraçou e foi cada tema maravilhoso e o bom é que mesmo que todo mundo quisesse falar ao mesmo tempo pelo whatsapp as mensagens chegavam lá e nem tinha como essa paralela né Leine não dava não precisava mandar ninguém escalar pedir silêncio porque de toda forma a gente ouvia as opiniões de todos todos participavam foi maravilhoso incrível como a gente conseguiu manter todas as quintas nessa pandemia menina tá pela primeira vez eu vi a tecnologia na espiritualidade afiadíssima e como todo mundo se trabalhou porque na medida que você pega uma batata quente pra dar um tema por menor que seja seja qual for o livro ou o assunto você recebe uma aula incrível porque foi quando você vai fica pensando poxa eu precisava daquilo dali então nada é por acaso a batata quente é nossa mesmo foi maravilhoso é maravilhoso demais né porque volta e meia a gente tá sala de aula e whatsapp quando necessário mas vamos lá fantástico surpreendeu muito a gente assim primeiro de imaginar que aula dada pelo whatsapp assim eu não botava fé a online assim já bloquei um pouco o whatsapp foi uma surpresa pra gente e outra das pessoas o desenvolvimento a gente ficou tão orgulhoso tão orgulhoso quando a gente voltou pro presencial eu falei muito disso como eu tava orgulhosa que as pessoas não deixaram de frequentar a sala no whatsapp ninguém faltava e participava o Wilson que nem tinha grupo de whatsapp nem queria ser incluído na época que a gente queria o whatsapp dele toda aula boa noite família respondia todas as perguntas por áudio impressionante foi uma descoberta ô Rina Edilma entrou na sala vamos botar ela pra falar depois a gente passa o videozinho Edilma a gente tava perguntando a quem é da quinta como foi a experiência de ter dado um tema pelo whatsapp como foi que sentiu a sala o que é que tá achando esse debate esse formato de debate que a gente tá usando tu desse aula conta aí pra gente como foi eu boa noite eu confesso que eu fico eu fico muito animada quando a aula é pelo whatsapp né porque presencial é difícil pra mim é difícil pra chegar lá e chegar em casa tarde mas eu gostei muito amo e eu confesso a vocês novamente outra coisa eu confesso que quando diz a aula hoje é pelo whatsapp eu fico animadíssima solto até pronto é tu que tá sabotando aí né mandando chuva pra gente fazer aula do whatsapp eu amo porque eu posso participar né bota logo a janta de todo mundo ninguém fale comigo não converse comigo meu filho como é que a pessoa tem uma aula pelo whatsapp esse povo é muito demente deveria ter uma sala de aula feita hoje feita de hoje do sábado aí eu digo não aqui dá tudo certo não dá nada errado dá tudo certo aqui eu me surpreendi comigo mesma né eu não pensei que eu era capaz de dar uma aula e fluiu graças a Deus agora a presença eu pergunto isso se tu sabia que tu era tão boa em fazer resumo de bíblia e em comentar porque eu fiquei chocada eu até ajudava o André resumia mandava pra ela pra ela boa porque eu tô ocupada né a gente tá ocupada duas casas pra cuidar aqui cuido da casa de mami e cuido da minha não tô ocupada mas dava tempo pra tudo graças a Deus eu amei muito amei 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 as perguntas foram maravilhosas vou fazer obrigado vou fazer um esforço pra ir presencial nas quinta-feiras se Deus quiser passando esse período de chuva porque até pra meu filho me buscar fica difícil né se tiver alagado essas coisas fica difícil pra mim participar presencialmente mas eu amei amei mesmo eu agradeço a vocês agradeço a Rinaldo né que eu falei com ele eu me ofereci pra ele me colocar no grupo Rinaldo me coloca aí no grupo da quinta pra eu participar eu despergunto aí né pessoal se pode se eu posso já já vamos dar no tema Edilme e André aqui isso exatamente como a gente faz na quinta-feira vocês ainda não entenderam tudo porque a gente ainda vai mostrar agora eu acho que Marcela levantou a mão foi sem querer Marcela sem querer Rinaldo vai botar um videozinho agora a gente trouxe que é assim eu não lembro quem apresentou pra gente mas nessa história de resumir a Bíblia a parte antiga o Velho Testamento ou foi Stephanie que encontrou esses vídeos de dados foi Lene eu acho que a primeira que trouxe foi Lene depois Stephanie mas Eduardo tava lembrando aqui a questão da louvação antes do vídeo é da louvação não se você não perguntou eu disse que não precisava não que a gente já orou tá bom então tudo bem eu liberei por causa da hora é porque a gente já orou Lene trouxe um videozinho desenhadinho explicando bem didático sobre um livro do Velho Testamento um desses chatos menina ficou tão fácil de entender o resumo com esse didático que toda a loja ficava catando nesse canal do YouTube esse projeto então Stephanie antes de apresentar o resumo dela botava o videozinho bem antes da aula pra gente ir assistindo vocês vão ver que delícia pode rodar no caso assim como na aula pelo WhatsApp a gente recomendava que o pessoal assistisse antes a gente soltava de manhã de tarde quem fosse da aula soltava aqui como tá todo mundo reunido e vendo aí a gente pode colocar pra todo mundo ver ao mesmo tempo o que eu achei massa isso o livro de Eclesiastes faz parte da literatura de sabedoria da Bíblia e começa com esta frase as palavras de Kohelet filho de Davi rei em Jerusalém em hebraico a palavra Kohelet significa alguém que reúne as pessoas e nesse caso é para aprender então é frequentemente traduzido em português como o professor o mestre e o mestre supostamente é um filho ou um descendente do rei Davi e portanto há ideias diferentes sobre quem essa figura poderia ter sido muitos pensam que se refere ao rei Salomão outros talvez a um dos últimos reis da linhagem de Davi e há ainda quem pense que na verdade é um professor israelita que adotou uma identidade semelhante a Salomão para auxiliar no ensino qualquer um desses pontos de vista está correto o segredo é reconhecer que o mestre é uma personagem no livro e é diferente do autor do livro que permanece anônimo então ouvimos a voz do mestre durante a maior parte do livro mas na verdade é uma voz diferente a do autor que nos introduz ao mestre na primeira frase e no final essa mesma voz conclui o livro resumindo e avaliando tudo o que o mestre acabou de dizer portanto o autor é alguém que quer que ouçamos tudo o que o mestre tem a dizer que nos ajuda a processar a informação que recebemos e formar a nossa própria conclusão então o que o mestre tem a dizer bom o autor resume a mensagem básica do mestre no início e no final e é tudo revel tudo é totalmente revel a maioria das bíblias em português traduzem essa palavra revel como sem sentido mas isso não capta bem o âmago da ideia em hebraico revel significa literalmente vapor ou fumaça e o mestre usa essa palavra 38 vezes no livro como uma metáfora para descrever como a vida é em primeiro lugar temporária ou fugaz como um fio de fumaça mas em segundo lugar também como a vida é um enigma ou um paradoxo como a fumaça parece sólida mas quando você tenta agarrá-la não há nada nela então há tanta beleza ou bondade no mundo mas bem quando você começa a aproveitar delas surge a tragédia e tudo parece explodir bem todos nós temos um forte senso de justiça mas coisas ruins acontecem a pessoas boas o tempo todo então a vida é constante e imprevisível é instável ou nas palavras do mestre é como seguir o vento revel e isso é um pouco deprimente então por que ele está dizendo tudo isso? o objetivo básico do autor é marcar todas as maneiras em que tentamos construir significado e propósito para as nossas vidas a parte de Deus e ele deixa o professor desconstruí-las assim o autor pensa que passamos a maior parte do nosso tempo investindo energia e emoção em coisas que eventualmente não tem significado duradouro e ele deixa o mestre nos dar uma lição dura da realidade você pode ver isso com mais clareza nos poemas de abertura e de encerramento que focalizam primeiro no tempo e depois na morte então o mestre diz você pode passar toda a sua vida trabalhando e alcançando grandes feitos achando que isso dá significado a sua vida mas você deve parar e considerar o passar do tempo porque para todo o esforço humano que existe no mundo no final de contas nada muda com certeza desenvolvemos tecnologias e construímos nações que sobem e caem mas vai escalar uma montanha e vê se ela se importa já existia muito antes de qualquer um de nós existir e continuará existindo muito tempo depois de nós o que quero dizer é que ninguém vai se lembrar de você nem de nada do que você fez daqui a 100 anos mas aquela montanha continuará existindo e as ondas estarão quebrando na praia e o sol irá se levantar e se pôr e assim o tempo acabará por apagar você e eu e tudo aquilo com que nos importamos e se isso não é deprimente o suficiente o mestre também não para de falar sobre a morte durante o livro inteiro mas especialmente nesse poema perto do fim ele diz que a morte é o grande equalizador e torna inútil a maioria das nossas atividades diárias a morte devora os sábios e os tolos os ricos e os pobres não importa quem você é o que você fez seja algo bom ou ruim todos vamos morrer e isso é inevitável assim com essas duas ideias em mãos o mestre passa a considerar todas as falsas esperanças e as atividades onde investimos as nossas vidas para encontrar significância como riqueza carreira status social ou prazer então você acha que trabalhar duro fará sua vida valer a pena? pense no estresse e no preço que isso causa em você toda a ansiedade e as noites sem dormir e no momento em que você realmente ganhar alguma riqueza você estará muito velho para aproveitá-la e então quando você tiver que repassar a sua riqueza para alguém pode ser alguém que nem se importe com qualquer coisa que você fez ou talvez você pense que o prazer fará a vida valer a pena vá em frente viva as suas férias viva para as festas de fim de semana segunda-feira sempre chega revel revel tudo é totalmente revel então o que o mestre defende é que nos tornemos hedonistas puros ou relativistas? bem isso seria maravilhoso o mestre reconhece que as ideias dos provérbios viver pela sabedoria e pelo temor ao senhor realmente tem vantagens em geral a vida provavelmente será melhor para você mas veja que o problema é que mesmo vivendo pela sabedoria e pelo temor do senhor eles também são revel porque não garantem uma vida boa pessoas boas morrem tragicamente pessoas horríveis vivem muito e prosperam há muitas exceções e até mesmo a sabedoria é revel mais uma vez não quer dizer que é sem sentido mas sim um enigma a sabedoria não funciona da maneira que você acha que deveria funcionar o tempo todo então qual é o caminho a seguir no meio de todo esse revel e aqui paradoxalmente o mestre descobre o segredo para desfrutar verdadeiramente da vida debaixo do sol é aceitar o revel é reconhecer que tudo na vida está completamente fora do seu controle em cerca de seis partes diferentes em alguns dos momentos mais sombrios do seu monólogo o mestre fala sobre o dom de Deus que é o gozo das coisas simples e boas da vida como a amizade ou família uma boa refeição ou um dia ensolarado você não pode controlar essas coisas certamente não são garantidas mas essa é a beleza das coisas quando eu adoto uma postura de confiança total em Deus eu experimento a liberdade para simplesmente aproveitar a minha vida como ela realmente é não como eu acho que deveria ser porque até as minhas expectativas sobre o que a vida deveria ser são revel revel tudo sob o sol e assim as palavras do mestre chegam ao fim aqui no final o autor fala de novo e conclui tudo ele diz que é importante que ouçamos as palavras do mestre ele as compara com um cajado de um pastor com um aguilhão uma ponta que pode doer quando cutuca mas ele diz que o mestre está tentando te cutucar para que você se mova na direção certa em direção a uma sabedoria maior o autor então nos adverte que você pode realmente levar as palavras do professor longe demais e poderia passar toda a sua vida enterrado em livros tentando responder aos enigmas essenciais da vida não faça isso ele diz pois você nunca conseguirá e assim em vez disso o autor oferece a sua própria conclusão tema a Deus e siga os seus mandamentos esse é o dever dos seres humanos pois Deus irá julgar tudo aquilo que fazemos toda coisa oculta seja boa ou má e assim o autor acha que é bom deixar o mestre desafiar as suas falsas esperanças e lembra que o tempo e a morte fazem com que a maior parte da vida esteja completamente fora do seu alcance mas o que dá um verdadeiro significado a vida é a esperança do julgamento de Deus a esperança de que um dia Deus irá limpar todo o conhecimento e trará a verdadeira justiça ao nosso mundo e é essa esperança que deve alimentar uma vida de honestidade e integridade diante de Deus apesar do fato de permanecer confuso com a maior parte dos mistérios da vida e essa é a sabedoria do livro de Eclesiastes é interessantíssimo esse modo de trazer o resumo o Eclesiastes não é um livro difícil mas a gente estudou livros cabulosos no começo e esse resumo ajudava muito eu gosto muito desse método que ele usa e falando aí ficou claramente explicado o que é Eclesiastes qual é a função qual é a ideia é um dos meus livros prediletos embora eu discorde da ideia final em relação do julgamento de Deus a gente como escola de filosofia sabe que não funciona assim não nos cabe aqui dizer se está certo ou errado isso aí foi apresentar a ideia do livro entendeu mas a ideia central sobre Hevel sobre ele usa muito o termo na verdade na tradução vaidade tudo é vaidade tudo é coisa passageira tudo é vaidade embaixo do sol ele usa muito a palavra vaidade a ideia central do livro sobre como aproveitar a vida com sabedoria me encanta muito eu fico até a dica depois leiam porque é interessante agora Rina a gente vai a gente só tem meia horinha e como o Rinaldo disse a gente não está preocupada de fazer as perguntas que a gente planejou porque as perguntas inclusive a gente trouxe as perguntas que a gente usou na quinta quando eu e Rinaldo dividimos o tema na quinta a gente faz assim Rinaldo vamos dar quatro capítulos quando chega na aula a gente pode não sair nem de um porque a aula tem vida própria quando a gente faz uma pergunta como o Leni também já colocou vai surgindo outras coisas e a gente fica feliz não de cumprir o roteiro mas de ver que borbulhou a sala que todo mundo falou que todo mundo contribuiu que todo mundo ensinou uns aos outros sobre suas experiências de vida porque a aula da quinta a gente não troca o conhecimento de cada um sobre o que ele sabe da Bíblia é sobre o que cada um traz da sua vida e a gente aprende quase todo mundo e isso é o fantástico da quinta-feira a gente se senta num círculo se olha nos olhos se ama como família e bate um papo e isso é que é bom mesmo que o fundo pra isso seja a Bíblia do Velho Testamento a gente passa por isso né Leni aí eu vou deixar a Rina fazer a primeira pergunta e chamar o pessoal pro debate a melhor pergunta que tu tem porque talvez se eu dê pra uma ou duas então veja aí uma pergunta bem legal eu vou eu vou pegar uma pergunta lá do finalzinho tá pelo menos é que eu acho bem interessante foi feita na na quinta-feira também é seja no trabalho depois tem um trechinho né porque assim a gente pega baseia a a pergunta em alguma partezinha né aí eu posso ver ler a parte até depois mas o importante primeiro é fazer a pergunta isso é como a gente vai lá vou fazer a pergunta e depois a gente vai explicando porque de repente a pergunta pode não ficar muito clara né mas assim seja no trabalho seja na família certo quando surge uma dificuldade um problema você já pega tipo assim surgiu uma resposta você tá com um problema e surgiu uma resposta alguém deu a resposta você pensou na resposta você já pega essa resposta e segue certo ela ou fica ainda pensando em outras alternativas pode até estar seguindo a resposta que surgiu mas fica pensando em outras ou não eu já tenho a resposta vamos seguir vamos em frente vamos com essa então assim é muito fácil a gente pensar nisso no trabalho né você tá com um problema no trabalho e aí vem uma resposta vem uma você opa peraí não mas eu posso fazer desse jeito mas aí você faz desse jeito mas fica pensando em outras alternativas pra concluir aquilo ali ou você não já que eu vi uma que faz desse jeito eu vou seguir nesse caminho porque isso pode ser no trabalho mas pode ser na família também num relacionamento que você tem com filho com mãe com pai com marido com esposa você pensa em resolver de alguma outra forma de uma forma já mas de repente pode ter outras alternativas mas enfim a pergunta é surgindo uma resposta pra um problema você já vai e segue de cabeça logo aquela e vai ou você de repente segue mas fica se surgir uma outra você fica balançando assim pra ver se não como é que dá pra fazer isso aí quem quer responder tá livre fica à vontade Lene e a quinta é bem assim ninguém quer responder fica o silêncio fica dando a vez ao outro tipo assim Lene eu sei que tem resposta mas como fala muito como eu falo muito fica esperando pra quem fala menos aí quando começa fica um em cima do outro é bom eu gosto das coisas mais ágil e rápido se vem a opinião e eu acho é se eu acho que é fácil vai resolver rápido mão na massa vamos agir é rápido é lógico e faz sentido tô abraçando a calça e fazendo acontecer comigo tem tempo ruim não vamos embora muito bom diz tu Marcela quando tu acha que achou a resposta tu foca nela e ou ainda fica ou será será peraí vou ver um pouquinho como é tá sem áudio tô virginiana né eu fui pra raciocinando e aquilo ainda é é o ideal a ser dito fico pesando os prós e os contras a não ser que a resposta eu esteja sem tempo mais pra pensar naquilo aí eu tenho que tá exigindo o tempo não me dá situação pra responder aí eu jogo a resposta acho que vem mas se eu tiver um pouco mais de tempo eu na verdade eu aprendi isso com o negro né porque eu era muito impulsiva às vezes eu nem pensava via sair vomitando né e aí eu fui aprendendo a não sair vomitando tudo que eu pensava eu sentia eu já penso mais às vezes eu tô aqui sem um pingo de paciência próximo a explodir eu respira respira pra não vomitar em cima de ninguém os meus problemas né aí hoje em dia até mesmo é às vezes no profissional eu tenho uma cliente que ela quer dizer pra mim eu tenho que fazer e aí tipo às vezes não tenho o que fazer não tenho mais tempo e aí ela vem com uma não eu acho que você pode fazer isso aí eu analiso eu fiz é faz sentido e já não tem mais tempo pra pensar né então eu faço claro quando eu vejo que tá dentro da minha ética e dentro da do contexto do processo né que já teve situações dela trazer pra mim eu digo minha filha tem nada a ver o Jesus vai dar uma gargalhada se ler isso aqui mas assim quando eu tenho mais tempo pra pensar e raciocinar ele está as minhas respostas tanto profissional como pessoal sai com mais tranquilidade a possibilidade de de pôr no pessoal de uma confusão ou de uma briga ou de um estresse é bem menor quando eu respiro fundo né mas quem ficou doida pra responder eu eu escuto mas não fico só naquilo não eu corro atrás eu sou muito de oração sou demais já sou doente acho que quando eu começo aí Jesus diz assim lá vem ela eu sou eu sou assim eu me preocupo com os outros com tudo por isso os outros me preocupam às vezes eu fico até uma e meia da manhã conversando com uma pessoa que não faço isso não consigo e eu fico arranjando solução pros outros que é mais fácil pra gente é difícil assista com todo carinho o vídeo que eu mandei pra você assim que terminar só lembrei eu sou preocupada pra falar com você eu tenho Suzane assim no zap eu não fico mandando coisa porque eu não gosto assim de ficar mandando bom dia aquelas coisas não dá pra ser feliz não mas Suzane porque eu não sei se eu tenho você assim direto aí tem mas eu mandei pra você ali você tem o meu tenho eu mandei agora pra você qualquer coisa você salva tá certo tá bom faço isso obrigada Cleide quem mais quer responder aí Eduardo diz aí tu Edu tô curiosa aí pra saber de tu essa resposta específica muitas vezes assim tem questões que a gente precisa fazer aqueles aqueles cinco passos que Jesus fez uma vez com a com a que tem citado na bíblia com a a a mulher foi pega em adultério né e aí assim aquele da gente tem que primeiro verificar receber a situação internalizar a situação sentir e depois poder externar ou seja poder realizar uma ação né então muitas vezes a gente é pego nesse processo eu faço isso de às vezes postergar alguma ação porque eu acho que ainda pode acontecer alguma coisa que possa ser útil nesse processo entendeu então acontece muito disso aí às vezes aqui em casa tem questões que a gente precisa primeiro ouvir internalizar pra depois poder agir né então acho que isso acontece muitas vezes Suzana age de forma mais rápida né e enérgica digamos assim e eu tenho esse eu assim gosto muito de seguir a sabedoria da bíblia tem muita coisa da bíblia que eu acho que é só 100% aplicável no dia a dia entendeu então acho que é mais ou menos por aí e tudo é muito relativo ver na aula também funciona assim alguém tá respondendo a pergunta eu ainda não vou nem responder a pergunta central que ela tá fazendo mas eu vou comentar isso na pergunta de alguém fica esse debate por isso que às vezes toma aula toda e a gente sai de um capítulo mas observando algumas coisas que as pessoas responderam tudo é muito relativo Rinaldo citou o exemplo do trabalho um exemplo específico mas a pergunta é muito ampla como a nossa vida é muito ampla por exemplo se eu pensar isso a decidir eu tô procurando quero comprar uma cama olhei poxa o preço massa a altura do colchão massa vou comprar logo eu pra essas coisas eu olho a ficha técnica catuco pesquiso vou no canal que fala do tipo da cama da marca olha todos os detalhes antes de botar o número do cartão pesquisa também a opinião dos outros pergunta quem já comprou essas coisas eu tô dando um exemplo simples mas na vida às vezes a gente não usa o mesmo procedimento pra todo tipo de ação então não dá pra ser uma resposta simples no trabalho a primeira coisa que eu faço isso e esqueço vai ser essa resposta mas se a gente for pensar em questões existenciais como a própria jornada como eu me comporto na vida a gente não é espiritualista se a gente for pensar na nossa espiritualidade qualquer resposta eu já acho que é um achado espiritual e vai resolver minhas questões eu já acho desde o começo que eu estou no caminho acredito que a maioria não porque a gente andou muito e já trocou muito de concepção de religião de instituição né a gente muda o tempo todo então às vezes o que eu respondo hoje pra essa questão que o Rinaldo trouxe não é a mesma coisa que eu respondia antigamente e às vezes o que eu respondo hoje é pra um aspecto da minha vida mas pra outros não por exemplo as pessoas podem ser impulsivas e se jogarem de cara num relacionamento assim que conhece já acha que está apaixonada não vou mais nem procurar não quero nem saber mais sobre essa pessoa ela já é perfeita é essa pessoa que eu quero e quebrar a cara e pra outras coisas da vida ser mais exigente né é muito interessante porque o livro vai falar de como a gente conduz a vida da gente e como tudo é muito passageiro é muito sutil né onde é que a gente quer ficar as raízes então essa pergunta que o Rinaldo traz tem muito a ver se a gente for ver o ritmo de vida hoje com ansiedade com pressa com prazo dependendo das pressões externas a gente pode agir de um modo e que não é necessariamente o nosso modo padrão né então assim é uma pergunta simples e ao mesmo tempo complexa eu não tô respondendo como é que eu acho mas eu tô comentando em cima do que foi dito pra gente refletir mais mais alguém que queira responder essa pergunta se quando você acha uma resposta você segura nela e vai ou ainda fica poxa vou procurar mais ou vou de cara mas não vou largar essa busca vou continuar insistindo quem mais quer responder inclusive Rinaldo fica à vontade eu vou eu vou responder depois ler aqui o trechinho não sei se alguém quiser responder ainda tem alguém queira ainda falar alguma coisa porque aí eu eu respondo e já dei aqui o trechinho né e é do capítulo 11 de conselhos práticos veja eu sinceramente sou mais isso também analítico na minha vida como tudo o que é que o que eu quero dizer de fato de analisar de fato de não é muito difícil pra tomar pra eu tomar uma decisão rápido claro emergência é emergência mas assim só quando é emergência mesmo que seja uma coisa que tipo assim ah mas é pra resolver mas eu tento ficar pensando em alguma se for se fizer assim vai dar tal resultado se fizer daquele jeito não sei o que entendeu então assim embora isso no início realmente isso na hora seja uma indecisão mas uma vez tomada a decisão no geral eu também não fico olhando pra trás entendeu eu tomei uma decisão depois eu posso ver se poxa rapaz era melhor se não não tem esse negócio de entendeu assim já foi foi essa na hora eu tentei e acabou normalmente eu não tenho esse 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 sofrimento de tipo de ficar pensando se fizesse daquele jeito não agora de fato antes de tomar decisão demora entendeu então assim é uma decisão eu já não tenho raciocínio rápido e mesmo quando 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 chega numa situação dessa aí eu tento ficar pensando principalmente no que pode dar errado pronto Paula é que que foi nossa gerente né lá no no banco ela às vezes quando ia organizar alguma coisa ela me chamava e disse Rinaldo vem cá vem cá pra pra que tu é do contra porque tu fica ela queria fazer um negócio e pôr uma fecha alguma coisa ela dizia o que é que ia fazer pra tipo assim botar defeito entendeu pra botar defeito pra achar alguma alguma falha alguma coisa que pudesse que pudesse que pudesse mas assim de fato eu tenho esse esse perfil né eu trouxe a gente trouxe essa pergunta é do capítulo 11 que inclusive é de conselhos práticos e é interessante que no mesmo parte do versículo Suzana quer falar Vassu não é pra trazer que André colocou aqui no no Facebook né procuro sempre ponderar em decisões penso muito sempre coloco prós e contras e acho legal sempre ter o plano B vocês lembram que no resumo de Eclesiastes além de falar dessas coisas que são temporárias transitórias ele diz e que você não tem o controle aí ele fala do tempo e da morte vocês vão se matar produzir querer juntar mas vocês não tem o controle nem do tempo nem da morte né então você pode até planejar mas é bom ter um plano B como a André disse porque tudo é imprevisto tudo é imprevisto você não garante nada então não se apegue às suas decisões e ao seu planejamento tem que ter um plano B tem que ser bom de improvisar sim diz Nina qual foi o trecho a base desse tem ocasiões que eu vou pra uma situação que normalmente eu já sou um tanto quanto pessimista né pessimista sim tipo eu não conto mesmo que uma coisa está no certo eu não conto como certo entendeu que até eu disse uma vez que era minha guru falou uma vez na aula que tipo era um mecanismo de defesa né mecanismo de defesa psicológico pessimismo é um mecanismo de defesa de pensar nas piores possibilidades então é muito fácil eu me surpreender porque basta uma besteira pra eu me surpreender positivamente porque eu já vou contando que aquilo ali pode dar errado e energeticamente não é bom você fazer isso que aí você vai atrair né mas assim no geral eu não conto com a coisa ah mas é certo que acertou com fulano isso 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 sim mas ele aí eu fico pedindo pro detalhe né aquela coisa do contra que eu já falei né não mas ele falou isso mas e tal e que horário e quando e como e não sei o que e se não for e se ele não estiver lá quem é que pode falar com quem se ele não estiver lá e não sei o que fica essa essa neura mas enfim é no capítulo 11 é interessante porque ele vai falar duas coisas ele vai falar no início um tanto quanto é como o Lene falou e muitas vezes falou assim ó tomar a decisão tem que tem que fazer e do e ele vai também ponderar essa questão do plano B né então ele vai falar assim vou ler dois trechinhos mas é bem pequenininho do versículo 4 versículo 4 versículo 6 no 4 eu disse quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom nunca plantará nem colherá nada então por exemplo aqui ele já tá dando uma lição pra mim é pra parar pra ficar pensando mas também não pode ficar parado né tem que tem que agir tem que agir né e no capítulo 6 ele vai dizer semeie de manhã e também de tarde porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem nem se uma crescerá melhor do que a outra então eu o que me o que me atraiu nesse trecho nessa parte aí foi justamente essa ideia do plano B essa questão de que muitas vezes a gente na vida e assim no trabalho um exemplo claro mas até relacionamento família toda saúde educação faculdade que é a gente tá fazendo uma coisa que de repente está dando certo e a gente se prende a isso e não abre o leque pra ver outras situações eu vou dar um exemplo assim aqui do que foi falado Luandrade Luciana Luciana falou né ela tá em casa e tá fazendo eu esqueci o nome do da arte lá é macro macramê né então de repente vamos supor de repente Luciana ela é professora ela pode estar fazendo isso e isso inclusive ser somente uma terapia mas de repente a renda que ela venha a ter com o macramê futuramente possa ser até maior do que a atividade principal dela como professora então às vezes a gente tá e eu não tô dizendo que eu tô colocando só um exemplo tá mas às vezes a gente pode estar pensando até querendo resolver uma questão até financeira né mas assim eu tô buscando isso aqui eu tô buscando isso aqui e não tá dando certo e a gente não tá abrindo a mente pra outras possibilidades e outras competências que a gente tem outras habilidades que a gente tem que pode desenvolver e que pode ser até melhor do que o que a gente tá focado naquele momento né e isso vale pra qualquer situação então assim eu achei bem interessante esse aviso dele de ser meia de manhã mas ser meia de tarde também porque tu não sabe se só semear de manhã se a semente de manhã vai dar resultado se de repente aquele é o melhor horário é o melhor sol a água tá passando enfim o vento de repente de tarde é mais conveniente praquilo tipo de coisa que você tá plantando então você não sabe se é de manhã ou de tarde semeia nos dois não fica não fica achando que errou nesse e acabou e que tomara que dê certo não aposta todas as fichas exato apostando todas as fichas eu eu enxoa no bicho ninal diz assim bota tudo aí na cabeça tipo eu acho que o papo inteiro já é cachorro aposto tudo aí no primeiro prêmio esse é um cinco né aí não joga do primeiro ao quinto joga só na cabeça é tão garantido que vai dar cachorro que vai dar no primeiro prêmio apostar todo o dinheiro numa coisa só é mais ou menos isso você confiar tanto e ter certeza que você tem garantia ninguém tem garantia né e pegando em bala no que o Céssio falou agora é o trechinho que eu ia ler que não faz parte da pergunta mas eu achei interessante pela atualidade do texto veja a atualidade é como o Céssio falou né é um livro fácil e que tem muita coisa que é pra hoje que é pra hoje aí veja o que é que tem no texto aqui empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro aplique-o com vários em vários lugares e em negócios diferentes porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo olha o coach de Salomão veja aqui uma dica aí de milênios atrás e que é totalmente válida hoje isso não mudou né é muito interessante a gente pegando eu vou aproveitar Céssio antes de passar pra tu fazer a pergunta já pra fazer um último comentário naquele naquele videozinho se a gente tirasse por exemplo a parte final ele fala de uma língua uma linguagem mais de antigo testamento né de temer a Deus mas se você pegasse no corpo daquele vídeo se você notar aquilo ali se você tirar o Mesh ou até mesmo imaginar que o Mesh é um Buda porque ali ele fala de atenção plena ali ele fala de que tudo é impermanente passageiro né que é passageiro então quando ele fala ali do do Revel né que tem tradução pra vaidade tem tradução pra fumaça tem tradução pra ilusão na minha bíblia fala que é ilusão tudo é ilusão tudo é ilusão ele repete muito isso é uma linguagem totalmente assim totalmente é budista né de que tudo é ilusão tudo é impermanente então assim tipo é a verdade que tá em qualquer livro a gente precisa ter calma serenidade e desarmar né e assim ah isso aqui não por exemplo tem muita coisa que pra mim se puxa né principalmente os salmos né tem cada salmo a gente lê assim uma coisa bem pesada bom né o que é que eu digo pra mim eu não tô conseguindo captar o sentido que esse texto tá trazendo que inclusive a gente teria que levar em conta a época que foi escrito enfim várias coisas mas assim é a gente desarmar e ler a gente vai poder colher muita coisa interessante de qualquer livro da bíblia né e esse também não vai não é diferente né quando ele fala no final tipo assim eu tava falando na aula passada agora é de quinta né que é uma linguagem pesada temor a Deus temente a Deus é mas assim eu vejo como é obedecer as leis divinas cumprir quando eu vou tirar até o obedecer pra não ficar também cumprir as leis divinas e o Deus que vai fazer alguma coisa não é a lei da causa e efeito né o que você vai plantar vai colher então assim se a gente meio que né a gente pode vai ter a compreensão do que ele tá dizendo mas de uma outra forma né com a outra com a outra linguagem mas assim essa pergunta das que eu tinha elaborado foi a que eu achei que seria mais interessante aí Céss eu passo pra ti se eu vou ser breve porque a gente tem poucos minutinhos mas eu acho que se alguém quiser comentar alguma coisa fique à vontade porque lá também é assim fica à vontade sim pode ficar esse livro eu acho fantástico qualquer capítulo que você abrir você vai encontrar algumas frases legais não é uma só não é várias e é realmente atual é de conselho e de muitas coisas que eu emprego que eu concordo eu acho que é o livro que eu mais concordo da Bíblia tem mais coisas práticas do dia a dia e de reflexão a teoria central dessa impermanência de a gente não ter controle que eu adoro que as pessoas que a gente não tenha controle de nada do improviso do plano B eu adoro isso e de que tudo é vaidade que tudo passa a teoria sobre o trabalho trabalhar pra acumular pra juntar tá o tempo passa você vai envelhecer não tem nem pra quem deixar deixa pra uma pessoa que não tá nem aí pra administrar então assim é sem sentido é sem sentido então a brevidade da vida e ele traz muito o tema morte e uma das perguntas que eu fiz eu trouxe justamente a questão da morte depois eu digo em que trecho eu tirei eu vou perguntar aí uma ou duas pessoas respondem e eu digo o trechinho porque como a gente disse no começo a gente tava preocupado de fazer tantas perguntas e que desse pra gente interagir é pra vocês entenderem como tá funcionando a quinta-feira entendeu então a pergunta que eu quero fazer sobre a morte e que envolve morte é se o seu enterro fosse hoje se você tivesse no caixão lá vamos pensar você imagina que o que que tava sendo falado ao redor a pessoa que foi recomendar seu corpo Rinaldo morreu eu tô fazendo o discurso dele de recomendação de corpo o que que ele acha que eu estaria falando sobre ele e as conversas paralelas do enterro o que que ele tá falando eita eu vivi isso com a Rinaldo eita Rinaldo era assim eita Rinaldo fez isso eu quero que algumas coisas algumas pessoas me digam se você estivesse hoje no seu enterro que tipo de coisas falariam sobre você é nóm? ativou foi pra falar do seu enterro fala Lene ativei diz Elan eu não sei se eu ia conseguir escutar mas ia ter muito samba ia ter mas o que que teus filhos estavam falando de tu tu lá morto e eles estavam falando o que na hora de recomendar o corpo teus amigos teus inimigos o que que iam falar do teu enterro sobre tu é assim quando eu sou uma pessoa muito feliz eu acho que eles não tinham falado bem de mim agora ia ficar difícil de escutar porque minha família ele é tipo rina é muita gargalhada muita cachaça e muito samba não entendo não ia ficar lembrando de nenhuma história tua mas Elan naquele dia tem uma história que ninguém vai esquecer de contar tua com certeza naquele dia Elan isso que é bom com a história vão lembrar exatamente dessa qual é? uma mulher vai ter uma história pra lembrar Elan teu filho vai dizer menina pai naquele dia que marcou a sua trajetória o que marcou mais minha trajetória o que marcou mais minha trajetória Elan tem uma banda que conheceu a metade de Pernambuco ele acabou de matar o arsino Elan foi um bom mestre de bateria ou acha que foi um bom mestre de bateria seria mais esses detalhes aí vão ter muitas Elan porque eu digo isso porque quem convive com o Elan na quinta-feira já escutou muita coisa das vivências de Elan e as coisas que ele ensinou pro filho a hora que ele puxou a orelha a hora que tentou incentivar pra música o River Munch o pai voltou naquela época ele comprou tal instrumento e eu deixei pra lá naquela época vai ter muitas histórias pra contar dos amigos que tu tirasse das enrascadas das brigas que tu se metesse vai ter muita coisa pode ser ouvida no teu enteio vai ter muita gargalhada assim mas todo mundo tem uma coisa pra contar sobre a gente muitas graças a Deus de bom né mas alguém também pode ter mágo e tá lá no enteio só pra ver se a gente morreu mesmo ficou me indenar ficou me devendo aí não fez o Pix com certeza Lene quer falar diz Lene conta aí do teu enterro olha no meu não ia ter cobrança não eu deixo tudo em dia nem cartão de crédito eu tenho pra ninguém ter que trabalhar morreu e não deixou a dívida pra eu pagar se não terá mas eu acho que vai ser muita coisa tanto de boa porque eu sou de botar a mão na massa por qualquer um de família amigos como de impossibilidade de partir pra briga eu vou pra briga mesmo eu tomo partida eu defendo eu acuso iam te falar isso tu ia saber que as pessoas estavam comentando isso lá no caixão mas Lene era braba era braba ela abraçava a causa ela brigava pelo que ela achava certo poderia não ser certo mas se ela achasse ela ia lutar até o fim e assim eu acho que cada um todo mundo tem sua bondade como também tem a parte que não vai agradar muito de briga também ela quando queria dizia na cara era desaforada mesmo não levava desaforo pra casa mas quando ela achava que estava certo ela defendia isso não era só quando dizia respeito a mim mas a qualquer outra pessoa se eu achasse que estava certa eu partia pra briga eu comprava a briga eu me entregava também tomava a dor do outro não tinha nada a ver mas eu sempre fui assim eu creio que terá bem isso principalmente de família eu parto pra briga quando fala deles quando o assunto é eles quando o assunto é meu filho tabu amizade também eu sou muito assim vai mandar avisar a família Lene? Oi? vai mandar avisar a família ou a família está escuta? tu levou a na quinta que tu dissesse isso? família família que eu estou me refirindo é mãe é os que Nubi está dizendo isso gente porque eu proibi os que convivem comigo avisar o resto quando eu morrer não quero nenhum deles no meu enterro me deixem descansar em paz não é pra avisar ninguém tá? só é pra me enterrar minha mãe meu irmão meu filho e minha ele não vai ouvir as coisas ruins no enterro porque ela afetou o povo que ia falar mal dela no enterro o que eu queria falar pra Lene tá vendo Lene? que Nubi eu não perdi a oportunidade de lembrar o negócio tá vendo? aí agora também eu veto ela não quero Nubi no meu enterro não inclusive na quinta-feira a gente vai fazer um bolão pra ver quem é que vai pro enterro de Lene né? que é que vai ser a primeira que vai falar de mim Lene era chata me perseguindo meu Deus a piscina quem vai reclamar com a gente na quinta não vai ser a primeira reclamar de mim não quero essas coisas não Nubia deixe de quieta por favor viu? mas assim eu creio que terá muita coisa boa porque eu assim né? no que eu acho justo eu parto pra cima como também de poder ajudar tua filha vai falar o que? ah eu acho que eu acho que tem muita coisa ela ela né? tem muita coisa boa pra falar porque o que eu pude fazer de diferente do modo que eu fui criado pra que ela não se sentisse tão oprimida em deixar de ser ela eu fiz apoiei em tudo que eu pude fui soltando aos poucos na adolescência pra ver quanto era o mundo o que era o mundo aconselhei o que pude ajudei no que pude deixei que aprendesse a caminhar sozinha é tanto que aos 22 anos já saiu de casa então tá lá aprendendo a pagar dívida a ter compromisso de aluguel e tá lá mãe eu quero ir vá o que eu pude fazer eu fiz peguei o quenito de casa dividi e o resto tá lá se virando graças a Deus se eu morrer hoje hoje eu tô tranquila eu vivei com minha e bem se morrer viajando participando do campeonato segundo lugar não foi? não é? com orgulho trouxe aí a prata pra gente representando o Senac de Pernambuco então assim o que eu pude virar de conselho pra abraçar a causa porque entre tantos que fizeram entre uma equipe de mais de 15 no curso dela ela destacou se a professora chamou ela e o Senac fez essa proposta de representar Pernambuco hoje vá abraçar o que você vai aprender quanto você não pagaria por esse curso e você vai aprender agora de graça aí ganhou bolsa ganhou alimentação ganhou todo o suporte e aí o Senac deu agora foi a faculdade que você quer fazer que a gente disponibiliza pra você não vai porque ela não é de leitura ela não gosta da teoria o negócio dela é prática diga aí que tem um casamento dama de honra com a família inteira que ela vai lá e põe a mão na massa mas quando o assunto é estudar desde criança sempre correu da raia mas é mão na massa cada um tem seus talentos suas habilidades e ela vai ter destaque nisso nada de estudar uma coisa que ela não gosta não vai ter sucesso oi a Elan falou eu acho que no meu enterro eu não sei exatamente o que vão falar mas eu acho que como o Elan disse vai ter muita risada porque vão lembrar de muita coisa engraçada todo mundo tem uma história pra contar de uma palhaçada que eu disse que eu fiz não vai dizendo aí agora que eu subi na cadeira eu não lembro dessa história não papo de silêncio cada um vai ter uma história engraçada então eu imagino que eu tô lá no caixão escutando risadas e quem passa na rua não sabe se é um enterro ou se é um circo eu acho isso do meu minha mãe disse não tem os amigos chorando é pra estar todo mundo tomando cachafa eu acho que eu acho que não dissesse vai ter muita gente lamentando lamentando que foi porque ela ajudava eu tô falando que ela ajudava e não sei o que e agora se esse foi e não sei o que eu não vou estar lá porque ela já vai ter me enterrado porque ela vai falar no meio mas assim eu acho que vai ter isso também mas vamos vamos ouvir aí encerrar é podia ser podia ser Pedro né pra falar Pedro ou Aninha Pedro tá com a internet ruim eu acho mas pode ser não pode ir até 10 horas não é ah Luciane vocês estão conseguindo me ouvir? parece que vai ter mais um sábado e vai ter o pessoal da quinta falando Edilma, Andréia vocês estão conseguindo me ouvir? estamos tá cortando não? não ah então eu posso falar eu acho que no meu enterro é vai ter muita gente assim abalada né porque modesta parte eu sei que eu sou uma pessoa alegre sou tento fazer todo mundo que tá ao meu redor bem então acho que as pessoas vão ficar bastante triste não queria que isso acontecesse porque eu acho que de certa forma acaba atrapalhando né mas eu quero que todo mundo saiba que eu não quero que seja um motivo de tristeza e sim de celebração porque acho que atualmente você conseguir partir dessa pra uma melhor ainda em um plano espiritual evoluído acho que é deve ser uma experiência incrível a gente não tem garantia nenhuma mas eu prefiro acreditar que seja assim tá vendo o que Rinaldo vai falar no teu enterro Pedro? vai dizer vai dizer vai se lascar no umbral Rinaldo vai dizer isso a gente tem que pensar assim a gente tem que pensar assim como ele pensa Rinaldo tá vendo Rinaldo não confia que tu vai pra um bom lugar não não eu acho que eu prefiro que ele tá aqui eu vá pra um bom lugar entendeu? se eu se eu acabar se as minhas expectativas não forem correspondidas paciência a gente a gente trabalha mais um pouquinho fica obsessor e vai pegar no pé de Rinaldo tem que pensar assim mesmo Pedro aí você corta pra eu e puxar as pernas e puxar as pernas não olha eu ouvi do palestrante justamente dizendo isso eu não perdi nada no umbral você tá certo tem que pensar assim mesmo vaidade a gente não tem controle aqui né Rinaldo quem virá pra lá né é complicado é complicado mas vamos criar deixar as expectativas razoáveis espere o melhor né Lene se prepare pro pior e aceite o que vier vamos desejar o melhor esperar se preparar pro pior né que é o plano B e aceitar o que vier ó eu vou deixar mais uma pessoa responder quem aí já tem os planos do enterro dos discursos que vai ouvir quem mais que ele acha que no enterro vai ficar ouvindo lá no caixão se remexendo e se aquilo vão tá falando de mim eu Aninha eu vou ó no meu eu vou escutar se Deus quiser e eu também uma orquestra de frevo pelo amor de Deus minha família toda já sabe agora vocês não sabem também ó bota a banda de elão também pra tocar samba se não tiver uma orquestra de frevo bota um bluetooth um somzão aquele bem alto um frevo e e pode botar na minha lápia assim é como é viver o que gastou a vida porque eu vivo pra gastar eu gastava a vida mesmo a outra já escolheu a frase da lápide é foi feliz a minha assim Aninha não trabalho mais a minha tem um mesmo que diz assim aguentou foi muito pronto pode tá lá aguentou foi muito eu já tô vendo eu tô trabalhando lá do outro lado tu vai sair daqui pra trabalhar muito mais lá vou pedir umas coisas sem ficar um tempo sem fazer nada mas o que é que as pessoas vão falar de tu? então eu acho né não sei porque eu acho que as pessoas vão rir muito né porque essa história não tem como quando lembrar das palhaçadas e eu acho que não sei as pessoas vão falar eu acho que vão vão contar os causas assim né as coisas que aconteceu de muitos carnavais de muitos sanjão Eda dançou quadrilha fez isso fez aquilo é sem contar doidíssimo né que eu posso falar aqui então assim eu acho eu acredito que vai ser um velório animado né e como com a vida acho que meu velório se for assim como eu tô pensando vai ser como a minha vida muito animado muita falação muita conversa choro vai ter choro claro do normal claro mas vai ser entre choros frego risada e e depois todo mundo vai pro barco tá frego forró e beber o morto beber a morta olha tem um sintetismo tão bom que a gente já fica querendo saber a data né Rinaldo tem uma promessa tão boa de velório aí que eu já tô querendo um calendário é isso é escola de samba a outra quer frego menina gente era só pra gente sentir um gostinho porque ainda vai ter muita coisa nesse mês e acho que vai ter os convidados ainda vai ter o convidado da quinta-feira também trazendo o tema queria agradecer a paciência de vocês e quero encerrar como é encerrado nas quintas Lenny eu não sei se você tava na hora mas eu botei a seu áudio da oração de quinta pra mostrar como era a abertura eu quero um voluntário pra gente fazer a oração final dou-lhe uma dou-lhe duas eu faço o CES oba eu já ia dizer vou fechar os olhos só no meu enterro eu quero que seja igual como oi 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 ficou mudo é segredo a parte cortou uma boa a internet dela tá ruim cortou o seu enterro conta aí pra gente que ficou todo curioso e foi olha dá pra escutar agora tá tá caindo um pouquinho no meu enterro eu quero que seja igual aos enterros que tem lá no Maranhão que tem muita comida todo mundo que chega me diz internet novo depois mande áudio que eu quero saber os vizinhos ficam sem fazer almoço dá pra ouvir gente todo mundo da rua da vizinhança vai visitar lá o morto e todo mundo come almoça, janta bolo ô Lu vou mandar falar teu corpo lá na El Shaddai a gente já vai pro ojeito sei lá né o longe de mim tá ali agorando mas se acaso acontecer de você ir antes de mim eu pretendo que você sou convidado aí viu pra um até que uma festa de enterro no Maranhão eu achei muito legal só chora na hora de enterrar mesmo o dia todo o povo passa comendo cantando piada jogando conversando vamos voltar com esse modelo de velório que a gente tem super malgado ô Sessi rapidinho aí minha cunhada não conhecia a família de minha mãe e aí faleceu minha tia eles tinham acabado de começar a namorar acho que eles tinham casado fazia pouco tempo já aí meu irmão disse morreu a irmã da minha mãe a gente vai lá pra Maceió pra o enterro bora, bora aí ela chegou voltou na viagem dizendo Suzana, que família doida é essa como é menina tá todo mundo chorando lá no velório porque a pessoa morreu acabou enterrou bora ali na churrascaria comer, beber, cantar você é uma loucura adoro é tem que ser vida que segue eu gosto dessa ideia eu gosto dessa ideia é porque no geral acaba sendo um momento de reunião de família né eu acho tipo assim normalmente é só em eventos né então por exemplo da família do meu pai quando morre alguém é um momento que você vê primo que você vê que não viu e não viu há seis meses um ano, dois anos, três anos que você conhece gente que você nunca viu também é não lembra do nome né dos primos e você sabe que tá ficando velho quando a frequência aumenta ela não ativou quer falar ela não não eu ia perguntar a Lu se a gente é primo porque o nome dela é Lu Ramos né Luciana Ramos e o meu é Elô Ramos de Andrade parente de Marcela também é Lu Ramos de Santana eu tenho Ramos também é parente de Lu e de Adriano Santana olha se for puxar se for puxar a raiz eu acho que a gente vai ter um parentesco aí bem interessante a família é grande eu também sou Santana eu amo olha tá vendo o meu é Elô Ramos de Santana Lúbia Santana Adriano Santana tem algum Melo aqui Cecília Ferreira de Melo Calado tem algum Melo? tem a família da minha mãe é Melo ai Melo pronto é tudo parente é vou nem perguntar da Silva tem um vizinho aqui embaixo que é calado eita mentira é rico ah não é parente meu não que eu tô procurando meus primos ricos minha família é calada é pequenininha agora eu só quero encontrar se souber que tem algum rico no meio que parente pobre já basta ele é por uma herança pra me aposentar olha vamos rezar vamos rezar vai Lu amado Jesus mestres e filhos nos agradecemos pela oportunidade do reino pelas bênçãos recebidas pela instrução recebida hoje que possamos ser multiplicadores dessas bênçãos desses encontros dessas alegrias e que possamos levar um pouco de amor de paz de consolo a todas as famílias que estão precisando de ajuda nesse momento que os anjos de Deus visitem cada lar cada família afligida por esses desastres em nome de Jesus amém 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 e quando o Itamar tava indo o Itamar fazia um jantar toda quinta-feira mas o pessoal fica só procurando motivo pra reunir pra botar comida no meio quando a aula era remoto que terminava a aula era Rinaldo botando pizza Nubia botando pizza Rinaldo não sei o que lá André botando doce e todo mundo mostrando o que é que tava comendo esse povo da quinta-feira gosta viu de mandar as fotos de se reunir pra comer é uma alegria eu super apoio porque a comida agrega toda reunião bem-sucedida tem que ter comida adoro também eu adoro inclusive vai ter salpicão de São João de Graciette né vai ter que ter é uma forçação de barra retada né porque é tipo esse salpicão que todo mundo gosta mas leva milho entra em qualquer é a aleta certa tudo bem leva milho leva milho e no São João se você quer fazer comida de milho é tudo doce tem que ter um salzinho pra quebrar salpicão de Graciette é o que Sione? o seu bolo de chocolate é muito gostoso ou é da tua mãe né? para o mês seu aniversário tá marcado aí vou levar o bolo de chocolate olha pra ir Sione comer bolo de chocolate viu? muito bem é linda boa semana boa semana vamos continuar vibrando se envolver nas campanhas né nas campanhas do torcendo pra chuva né pegar leve mas quem tiver doação quem tiver ideia chega junto vamos se envolver né aniversário de lua oi? a roxa cortou aniversário de lua hoje é aniversário de lua é tione lua regina lua 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 eu vou falar com ela sabia não não tá no grupo não tá ela não tá no grupo não vou falar com ela agora tá joia vou falar com ela agora gente beijo beijo boa noite uma boa semana a todos valeu pessoal boa noite boa semana beijo beijo beijo